E aí, pai, Diego, a mãe tá chegando, o que a gente vai fazer aí pra dar de dica pra galera? Pô, vamos fazer um churrasco pra mãe lá, que aí nós ajuda todos os filhos, neto, tudo, fica lá, que aí eu também participo com eles lá, né? Bom demais. Não é só ela. Então vamos fazer um churrasco, ó, começa com o frango, que é a tulipinha recheada de catupiry, tem o filé da coxa já temperadinha também, e tem o galetinho também temperado. Esses produtos é maravilhoso, as mães gostam, as mulheres gostam do franguinho, tá? Aí depois nós vamos chegar na carne vermelha, né? Enquanto nós estamos, começar com o frango, que o frango demora um pouquinho mais, certo? Pra assar. Filhazinho da coxa, galetinho, tulipinha recheada. Aí, Pedro, olha que delícia. Esse franguinho, capixado. E aí, pai, vamos comer? Não, Pedro, espera um pouquinho, nós vamos fazer as carnes vermelhas agora, a picanha, né? Enquanto a picanha fica pronta, nós vamos comer o frango. Não, mas espera um pouquinho, deixa só o tato do junto. Essa é a picanha que nós vamos fazer também, ó. Fatiar ela. E como você vai fazer ela? Ah, eu tô pensando em fazer na grelha mesmo, normal. Normal? Tá, porque é mais rápido, você tá ansioso aí pra comer. Toda hora eu tô de força. Eu vou fazer ela um pouco mais rápido, né? Tá. Fatiiei pra você. Você vai tomar conta da picanha agora. Vamos lá, suave. Você sabe o jeito que sua mãe gosta, então você capricha lá, hein? Pode deixar. Fatiiei pra você. Olha, Pedro, maravilha de carne. Top, hein? Olha, Pedro, você viu que coisa linda? Picanha, galetinho, tulipinha enchiada, filé da coxa, entendeu? E uma saladinha. Vamos comer a salada primeiro? Não, 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 não. Não, então vamos fatiar uma picanha, então. Vamos direto na picanha. Vamos, Pedro? Bora. Por que a carne tem que descansar, pai? Então, você viu, nós tiramos lá da churrasqueira, tava muito quente. Sim. Então, quando ela tá muito quente, o sangue ali, o suco dela, fica salvo lá dentro. Aí, se você cortar logo em seguida, o sangue sai tudo. Sim. Então, se você deixar ela descansando uns três minutinhos, pra depois você cortar, a carne fica perfeita. Não sai muito sangue na sua tábua e você vai comer a carne no ponto. Top. E agora, Pedro? Pode ir? Vai. Você tá marcando, hein, Pedro? Você viu? Sabor maciês. Então, Pedro, essa picanha aqui é aquela das Black, que é umas picanhas top, super macias. Só o padrão. Alto padrão. O cliente vai levar e vai ficar super satisfeito com esse produto. Perfeito. Então, eu falo pro pessoal, quando for levar picanha, tem que levar da boa. Picanha mais ou menos, então leva uma maminha, leva uma fraldinha. Põe uma picanha. Pelo menos você tá comendo uma carne que realmente é. Quando você pensa numa picanha, você pensa numa carne macia, suculenta. Sim. Saborosa. Saborosa. Se você pega uma picanha muito inferior, no final, você vai... Vai pagar caro. Vai pagar caro do mesmo jeito e não vai comer picanha. Não vai aproveitar. Vai comer outra coisa. Nossa, pai, essa picanha tava top. Maravilhosa. Vamos pro franguinho agora? Vamos experimentar o frango, Pedro. Vamos lá. Vou pegar um filézinho de coxa aqui, ó. Melhor parte do frango. Nossa, é deliciosa, né? Bom, pra você não precisa falar, né, Pedro? É. Vou experimentar um pouquinho, que eu gosto desse molhinho aqui, ó. Que é o denagrete meu, ó. Eu adoro. Tá perfeito. Não sei se vocês conhecem a tulipinha também. Tulipa recheada com catupiry. Isso aí é só aqui que você encontra. Vamos experimentar o frango? Vamos, corta esse galeto aí pra gente. Nossa, tava dando um trabalho, hein, moço. Adoro. Lembrando, pessoal, que esse galeto aqui, a gente já tem ele na loja. Temperadinho já. Só que retirar ele, pode fazer no forno, no airfryer, de qualquer forma. E na churrasqueira, claro. É, a tulipinha também. A tulipinha recheada no catupiry. Dá pra fazer também no forno, no airfryer e na churrasqueira. E o filet de corso sobrecoxa, desossado. Esse daí dá pra você fazer na panela, dá pra fazer no forno, na churrasqueira, no airfryer. Esse daí é pra todo momento. Aí, pai, o churrasco tava muito bom. Mas agora, vamos desejar um Feliz Dia das Mães pra todas as mães aí. Domingo de Dia das Mães, com churrasquinho. Se você ainda não se organizou pro final de semana do Dia das Mães, a gente vai estar aberto no sábado e no domingo. No sábado, das 8h às 19h30. E no domingo, das 8h às 13h30. Um beijo pra todas as mães. Um Feliz Dia das Mães pra vocês. Feliz Dia das Mães, Cacilda. Feliz Dia das Mães